Oi, boa tarde pra você, sexta-feira, fim de semana chegando, hoje dia 28 de junho, nós estamos no ar ao vivo com mais um jogo aberto regional e você já sabe, né? Pode participar do programa ao vivo, mandar a sua mensagem, a sua pergunta, é só pegar o seu celular e enviar uma mensagem para o número 72250, aí você começa a sua mensagem com as letras PV. E muito bem, na noite de ontem o Taubaté perdeu seu primeiro jogo da série de três amistosos contra a equipe do Brasileirão, o Coritiba, o líder do Brasileirão. Segurou bem até que o Coritiba, mas o público não foi tão grande assim e o resultado mesmo foi o que menos importou na noite desta quinta-feira lá no Joaquinzão. Era pra ser apenas um amistoso, o primeiro de três previstos antes da estreia na Copa Paulista. Mas o confronto com o Coritiba marcou também a reinauguração dos refletores do Joaquinzão. Há cinco anos, o torcedor não sabia o que era assistir uma partida à noite. A saudade era muito grande, mesmo porque pra nós, pra quem trabalha, melhor é vir de noite, assistir o jogo à noite do que à tarde. Durante a semana fica difícil você vir três horas, quatro horas da tarde pra assistir um jogo. E à noite é um prazer pra nós. A reforma custou 20 mil reais e ainda é provisória. Tá funcionando com geradores, mas o bruto ainda não foi feito, precisamos de parceiros pra que seja feito. Precisa construir uma caixa de força, precisa construir algumas coisas aí que fica na faixa de 200 mil e o clube hoje em dia não tem esse recurso. Mas quem sabe em breve a gente não consiga fazer essa reforma total. A nova iluminação brilhou forte, só que dentro de campo o Coxa, líder do brasileiro, não trouxe nenhuma estrela. A equipe veio com o time reserva. Já do lado do Taubaté, os holofotes eram todos para Gilcinho. O atacante, que anunciou no final do Paulista a aposentadoria, foi convidado a integrar a equipe. Mas ele começou no banco e assistiu o burro não se intimidar. Com um toque de bola envolvente, o Coxa também levava perigo. E foi assim até o final do primeiro tempo. Lá e cá, os times sempre buscavam o gol. O Coritiba voltou do intervalo mais ofensivo e deu trabalho para o goleiro William, que fez grandes defesas. Mas aos 20 minutos não teve jeito. E Arthur abriu o placar. 1 a 0, Coxa. O time paranaense era todo pressão quando o técnico chamou Gilcinho. Foram 10 minutos em campo e até com chance de empatar. Mas a vitória ficou mesmo com o Coritiba. 1 a 0. Fizemos um bom embate para o Coritiba. Eu acho que eles saem daqui com uma impressão bastante positiva. Todos já falaram isso. Mas eu gostei do conteúdo. Eu acho que tivemos conteúdo. E isso eu cobrei logo aqui quando acabou o jogo. A nossa proposta é dar essa para melhor. Então a apresentação foi razoável. O duelo com o Coritiba foi o início da despedida de Gilcinho. No sábado contra a portuguesa ele não estará em campo. Mas na terça-feira, diante da Ponte Preta, quando completa 250 jogos com a camisa do Burrão, o atacante vai pendurar definitivamente as chuteiras. É bacana ter tido esse convite da diretoria. Como eu estava também com 248 jogos, ter participado um pouco dessa partida. E agora, terça-feira, está podendo despedir com 250 jogos. Então eu espero realmente conseguir, quem sabe, fazer um gol no último jogo para dar um pouco de alegria para essa torcida que sempre me apoiou durante toda a minha carreira aqui dentro do Taubaté. Vai virar cartola ou não? Então, eu tenho conversado com eles aí. Claro que o que depender de mim poder estar ajudando também fora de campo aí. A gente vai conversar, quem sabe aí no futuro estar podendo contribuir com o Taubaté também fora de campo. Para a torcida, independente do resultado, o jogo de terça-feira será uma homenagem ao craque e maior ídolo do Taubaté. Gilcinho é simplesmente o maior artilheiro do Taubaté de todos os tempos. Vestiu a camisa desse time aqui mais de 200 vezes, mais de 60 gols. Ele é parte da história do clube. Mesmo não sendo um cara que se consagrou em outros campos, lá no São Paulo, esses times assim, aqui no Taubaté ele ficou muito marcado mesmo. É um ídolo? É um ídolo aqui da torcida Taubatinha. Isso ninguém tem dúvida. Gilcinho é ídolo, é guerreiro e veste a camisa do Taubaté, gosta do Taubaté e gosta da cidade também. Antônio Carmo, boa tarde. Tudo bem, Baté? Está bonito assim com essa camisa, com essa cor, hein? Está chamativa. Está chique. E você então? Ah, meu Deus do céu. Antônio Carmo, ontem o amistoso, o Paulinho McLaren disse que foi realmente proveitoso para saber como é que o Taubaté ia se sentir jogando já de cara logo contra o Coritiba. Não estava com o time titular, mas estava com reserva, mas disputa o Brasileirão, né? Você pega uma diferença imensa, né, Andressa, entre o campeonato que o Coritiba joga e que o Taubaté joga. O Coritiba é o líder do principal campeonato brasileiro, o campeonato brasileiro da Série A. O Taubaté disputa a terceira divisão paulista. Quer dizer, o Taubaté chegar até uma Série A, o time que está na terceira divisão, não só o Taubaté, qualquer outro, ele tem que subir para a Série A2, Série A1, depois Série D do Brasileiro, Série C, Série B, até chegar lá. Então há uma diferença descomunal. Agora, como disse o Paulinho Maquilar, independente do Coritiba ter vindo com o time reserva, o Taubaté foi um bom teste para o Coritiba. O Coritiba estava querendo movimentar o técnico Marquinhos Santos, queria movimentar os jogadores que não estão sendo utilizados diretamente no campeonato brasileiro. E para o Taubaté era a volta dos refletores, sempre importante, ainda com ajustes, como disse o Augusto, para serem feitos e para o Paulinho arrumando o time e visando a Copa Paulista. Agora, o que faltou foi o torcedor, né? O torcedor do Taubaté não abraçou a ideia ali da diretoria, de fazer jogos amistosos. Sempre difícil fazer amistoso no atual calendário do Brasil, não sobra tempo para os grandes clubes fazerem amistosos, que era muito comum na década de 60, 70, 80, a partir dos anos 90 já ficou mais difícil. E o torcedor do Taubaté tem essa oportunidade, ainda tem a Portuguesa amanhã, a Ponte Preta, terça-feira que vem, tem que ir ao estádio, ver lá como é que está, prestigiar o time, prestigiar a diretoria, prestigiar os jogadores, ver como é que ficou a iluminação, né? E o resultado realmente é o que menos importa nesse momento. Vai servir para o Paulinho McLaren arrumar o time olhando direitinho para disputar a Copa Paulista, que o adversário de Copa Paulista, os adversários, terão um nível logicamente inferior. Muito mais baixo, né? Muito mais baixo, né? Lembrando que o jogo amanhã é no Joaquinzão, às sete e meia da noite, contra a Portuguesa. Você já pode comprar os seus ingressos, tem torcedor da Portuguesa da Lusa aqui no Vale do Paraíba também, que a gente sabe, né? Tem, e tem bastante até, viu? O pessoal que gosta da Lusa vai ser um aperitivo legal. Amanhã e o horário, amanhã é bom, sábado, sete e meia da noite. Ontem estava meio chuviscando, aquele tempo... Tinha as manifestações também marcadas para ontem lá em Taubaté. Amanhã e terça-feira, na despedida do Gilcim, dois ótimos aperitivos aí para o torcedor do Taubaté. Tá certo. Vamos torcer para que o Taubaté amanhã vença a Lusa e consiga aí um bom resultado também para o time. Gente, o seguinte, promoção para você, se você é desse que gosta de receber os seus amigos e a sua família para assistir aquele jogão, aproveita o fim de semana para você tirar uma foto junto com a sua família, com a sua galera, só que tem que ser na sua sala, tá bom? A gente dá um jeitinho para você na sua sala, fica bonita e você pode receber os seus amigos à vontade. É o nosso concurso cultural Jogo Aberto Regional na sua casa com a Mara Brás. O resultado do mês de junho saiu ontem, mas a gente continua com a nossa promoção para você melhorar a sua sala. Tira uma foto da sua sala e posta no nosso facebook.com.br Jogo Aberto Regional. Aí você capricha na resposta da pergunta, por que você quer renovar a sua sala? Quem for mais criativo, leva um jogo de sala completíssimo, com belo sofá, rack e mesa de centro, novíssimos da Mara Brás. Participe junto com a gente e fique muito bem na foto. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. Quero ver você participar, hein? Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com os jogos do fim de semana. Até já!